E receber a honra e a glória, a força e o poder Ao reino eterno e mortal, invisível, mas real A regrima e misturando os louvores Ao reino, ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao reino eterno e mortal, invisível, mas real Ao reino eterno e misturando os louvores Oramos a Ti, ó Rei Jesus Oramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos, adoramos o Teu nome E nos nos entremos a Teus pés Oramos a canção do nosso ser Oramos a canção do nosso ser Oramos a canção do nosso ser